Olha só gente, a polícia deflaga uma operação na Santa Maria da Codipe, a operação Santa Maria Segura E o 22º Distrito Policial deu cumprimento a dois mandados de prisão na região Então a gente vai ter mais detalhes aqui na telinha do nosso Rota do Dia Quem se palha pra geral é o nosso amigo, pai do Lucas Rafael Vai Fafá! A Polícia Civil do Piauí, através do 22º Distrito Policial Que fica na região da Santa Maria da Codipe, zona norte da capital piauiense Com o apoio da Força de Segurança Pública do Estado do Piauí Deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Santa Maria Segura Com o objetivo de combater os mais diversos crimes praticados em todas as circunscrições da Distrital O delegado titular Júlio César falou da operação Cumprimos hoje alguns mandados de prisão e também mandados de busca Hoje nós prendemos um indivíduo que foi condenado pelo crime de tráfico Também já é envolvido com outros delitos Ele vai ser conduzido agora para a central e posteriormente para o presídio Também prendemos um indivíduo por força de cumprimento de mandados de busca e apreensão Prendemos uma arma de fogo junto a ele, drogas e celulares Alguns celulares são produtos de furto e roubo Esse indivíduo também está sendo agora conduzido para a central Onde será lavrado flagrante delito contra ele São criminosos que já são conhecidos Que nós já temos informações pela prática com o acidente de crimes E os quais estamos investigando O chefe de investigações do 22º, Erlon Viana Também deu detalhes de como tudo aconteceu Faz parte da Operação Santa Maria Segura Fase 6 Tem dois elementos que foram tirados de circulação Um por mandato de prisão Condenado a mais de 5 anos no artigo 157 E o outro foi cumprimento de mandato de busca Aqui no Parque Alferraz Na casa dele foram encontrados 3 do lado de maconha E uma arma artesanal de arma de fogo Com capacidade de armazenamento de calibre 38 Há cerca de 30 dias atrás a gente deu um bote na casa dele Com mandato de busca E ele infelizmente conseguiu fugir Mas a casa lá era dele, a boca de fuma era dele Foi encontrada duas armas de fogo E uma quantidade de droga Infelizmente ele conseguiu fugir Mas o soldado que estava lá na boca dele Protegendo a boca Com duas armas de fogo Foi preso e conduzido para a central E creio que logo logo o mandato de prisão Porque a depre deve estar sendo cumprida também contra ele A gente deu um bom dia para ele muito cedo hoje Não teve como ele se capulir E agora ele vai responder pelo crime Música Transcrição e Legendas Pedro Negri